Aqui é o Getúlio, ali embaixo. Olha o meu sapato, como está bonito. Não, merece uma foto, né, cara? Vou fazer uma foto. Está filmando. Ah, está filmando, então? Não, filma. Pode filmar. Estou parecendo o Didi Moco, ó. Didi Moco aqui, ó. Não sei se como é que está aqui. Só para estar aqui. Ai.